Salve gente, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e parece que o canal tá virando de política, mas não, tá? Eu só tô trazendo essa informação porque eu acho que é interessante pra gente que é gamer, a gente que gosta de tecnologia informática e tudo mais, é uma excelente notícia e pode ser que aconteça a mesma coisa, digamos assim, com os videogames, né? Tem toda aquela vontade do Bolsonaro em diminuir os impostos dos games, eu tô sempre atualizando vocês em relação ao que tá acontecendo e agora é uma boa notícia o que o próprio presidente Jair Bolsonaro comentou o que já aconteceu e é nóis, demorou? Se você curtiu o vídeo deixa o like, não custa absolutamente nada, se você gosta de ficar por dentro dessas questões também, se inscreve no canal aí pra não perder nenhum vídeo, ativa o sininho que é muito importante pra receber as notificações e se você tiver interesse em comprar algum jogo de Playstation 4 ou Xbox One, vou deixar o link na descrição, firmeza? E é isso, palavras do Bolsonaro através das suas redes sociais, visando incentivar investimentos, na última sexta-feira o Ministério da Economia zerou os impostos de importações de 281 máquinas e equipamentos sem produção no Brasil, sendo elas 261 bens de capital e 20 máquinas de informática e telecomunicações, ou seja, ele zerou aí os impostos sobre esses equipamentos. É uma excelente notícia, é difícil demais a gente ver um mandato, um presidente, comentar sobre essas questões, mas todo dia a gente tem essas coisas, né, de aparentemente melhorias, né, diminuição dos impostos, que é o que a gente sempre batalhou pra ter, o que a gente sempre quis ter e não é defendendo o Bolsonaro, tá? Lembrando que se ele fizer merda eu vou xingar ele também, não é porque ele é o presidente atual, que ele é santo, óbvio que não, não é porque ele tá fazendo tanta coisa que ao meu ver é bom também, ele é santo, de maneira alguma, se acontecer alguma coisa com ele, em termos de roubalheiros, se descobrirem alguma coisa, óbvio que eu vou ficar contra ele também, a gente não pode ser cego, eu quero o melhor pro Brasil, assim como acredito que vocês também, mas por enquanto são essas as últimas notícias que eu posso passar pra vocês em relação a essas paradas de diminuição de impostos e tudo mais, eu tô passando aqui também por quê? Porque envolve informática, telecomunicação que, querendo ou não, vai pegar a gente também, enfim, né, toda essa questão de tecnologia que vocês gostam de ficar sabendo. E é nóis! Gente, quando for de videogame eu vou trazer pra vocês também as informações, assim como eu já tenho trazido, e é nóis! Vou ficando por aqui, obrigado a todo mundo que assistiu e até o próximo vídeo! Tchau!